Tanto que até mergulhadores experientes podem ficar com furtos. Em domicílio, já tem que poder ser. Reserva natural de Yuanlong, China. Uma das reservas naturais novas bonitas do mundo está localizada na China, Yuanlong. Esse é o rica, dragão amarelo em chineses, exceto nas terras altas da província de Sichuan. De um ponto de vista aéreo, a reserva realmente se parece com um dragão gigante que brilha ao sol com as suas escamas. Isso se você for bem imaginativo, Eduardo. Olha, olha. Nossa. Ficou gigante. Nossa. Dá para ver? É o meu dedo. Não é surpreender que Yuanlong tenha sido o estado como patrimônio mundial da Unesco. Caverna de Xomdó, Vietnã. A caverna de Xomdó foi descoberta na província vietnamita de Huacupin relativamente recentemente, em 1991. A descoberta foi feita por um morador local, mas o assopiu do vento e o barulho do fluxo rápido na caverna. Ouvindo os atletas da entrada, bem como uma descida íngreme, não permitiram que ele entrasse na caverna. Só em 2009 é que a caverna se tornou mundialmente famosa, depois que um grupo de cientistas da Associação Britânica de Pesquisa de Cavernas, liderada por Howard Blingert, entrou no local. A primeira tentativa não teve sucesso. Uma parede de calcita de 60 metros de altura impediu o avanço. No ano seguinte, os pesquisadores encontraram uma maneira de superar esse obstáculo e fizeram todas as medições e anunciaram um novo recorde mundial. Acontece que Xandong é a maior caverna natural do mundo. Sua principal passagem tem parâmetros de mais de 5 quilômetros de comprimento, 200 metros de altura e 150 metros de largura. A própria gruta se estende por cerca de 9 quilômetros e se alterna com dois grandes falens. A área forte e o teto da gruta desabou. Os vales permitem que a luz do sol passe pela caverna, por isso as árvores crescem lá. Além disso, o rio flui até aqui. No início de agosto de 2013, o primeiro grupo turístico visitou a caverna durante um passeio no valor de 3 mil dólares. O acesso à caverna requer licenças que não são fáceis de obter. É por isso que Xandong é a maior caverna natural do mundo.